e olha só que os passarem aqui ó o menor bem certinho aqui ó a lavandeira galera que você conhece essa é a lavandeira aqui no meio de 3 metros de outro ali tem mais duas olha aqui olha galera me vim para você mostrar você galera que temos passarem bem mansinho ó essa lavandeira toda casa tem dois três aqui tem logo dois casal ali ó na chapa você tá que alimentando os corpos ele vem comer aqui galera para crer essa lava aí galera a gente ó e essa essa lava né é e ele vem comer eu passarem aqui vermelho também galera e agora eu tô aqui na primeira tem outra linha de mim mas bem pertinho galera daqui ó a resposta a dois casal ali 14 2 casa da galera tem quatro passar a liga aqui comendo lavandeira né em virar na região vocês que conhecem lavandeira geralmente aqui no nordeste galera toda casa tem um casal desse bichinho aí, tá vendo? E aqui na minha chata tem logo dois. Tem logo dois casais, ó. Então, passarinhozinho também, galera. Eu vermi que ele veio aqui no estando. Vou mostrar pra vocês. Se passarinho aqui, peço com a garincha. Mas nem a garincha não. Vou colocar na flor. Ele tá lá, pera aquela lavandeira, ó. Vocês estão vendo? Ele vai me tracar de novo, galera. Ele estava aqui no estando. Aí, galera, ó. A beleza. Vamos chegar a mais imagem. Olha. Natureza aqui, galera. O passarinhozinho é vermi ali, galera. Vou ver, não sei. O bairro pra cá. Vamos ver se ele chega aqui perto de nós. Perto de mim, né? Que eu tô aqui na cocheira dos porcos, galera. Na cocheira dos porcos aqui. Ele vem pra comer aqui, galera. As lábios que cria. Vamos ver se ele chegou mais perto. Ele tá ali, ó. Engraçado, galera, é que esse passarinho é farro nenhum muito grande de espinho. Tem um ali que tem um bairro de espinho. Mas eu tive que, infelizmente, era no pé de laranja, galera. Eu tive que tirar muito espinho. Aí, se ela quer que a pessoa até se furasse. Ó, vou. Vamos embora. Eu tô lá na frente, ó. Tá mandando o outro. Tá vendo? Então, aqui só ficou só as lavandeiras, galera. Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Agora, eu tô aqui alimentando os porcos. E tava por dia, galera. Eu tava querendo fazer esse vídeo aqui. Dessa lavandeira, né? Tem um vídeo aí mostrando eles dormindo lá no pé de abacate ali perto de casa. E hoje, eles eram bem fiotinhos, né? E agora tá os quatro aqui. Tá o pai e a mãe e os dois fiotes. Né? Ó. Eles vão ali comer. Vai, não. Os pais ensinaram a eles comer. E aconteceu deles vim comer aqui agora, né? Não tem que comer, galera. E aqui, eles sempre gostam de tá aqui. Gostam de tá também ali na pocica, né? Na cocheia do gado também. Ele vai pra lá pra tá comendo também. Se alimentar, né? Aqui tem bastante passagem, galera. Ó. Outro eu vou lá pra cima. A terceira. Um, outro pra lá. Quase três, galera. Aqui, ó. Outro eu vou lá pra cá. Dizem que eles aí vão voar agora. Ele tá chamando as outras. Ó. Né, galera? Beleza? Lavandeira, galera. Aqui nós chamamos... Lavandeira. Não sei na região dos textos. Como é que chama? Né? E você posta caixa toda a casa, galera. Tem um passo... Tem um... Tem um passo desse. Aqui na minha chaca tem muito, galera. Tem gado campina, sabiá. Bastante passo que vem fazer linha aqui, né? Rolinha. Bastante pico. Beleza? Apoi as vidas pra mostrar pra vocês, galera. Você já viu tudo. Eu tô aqui, ó. Tô alimentando os porcos aqui. Já coloquei, ó. Uma raçãozinha aqui. Soro. Joguei umas caixinhas de balanceio ali. Já comendo, galera. Agora tá comendo ali, ó. Um ferninho. Joguei ali, ó. De um milingrão. Aí, ó. Tá vendo? Passa os porcos aqui na chaca. Como é que tá o desenvolvimento desse, galera? Então, eu vou fazer mais um milinho pra vocês. Pra vocês que tá aí. Já que eu tô aqui, ó. Você viu, ó. Passa ali, ó. Aqui, tá ali, ó. Três, quatro metros, galera. De distância. Então, a gente tá alimentando e tava comendo aqui. Pessoal comete pouco. E agora tá ali, ó. Aí, ó. Olha ali a lavanda. É lindice. Já chega mais raimado pra vocês virem. Olha. Tá vendo? Olha a outra. Vou lá tentar melhor. Olha a terceira. Vem, galera? As três raízes no topo do mundo, né? E eu tô aqui alimentando os porcos. Os porcos tão bonitinhos. Quando eu mostrei pra vocês esse dia. Tá um vídeo deles aí. Eu não ia mostrar aí. Mas como eu tô aqui na posta, vou resolver mostrar aí. Beleza? Pois é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo pra mostrar pra vocês. como é que tá aqui os passarinhos. E aí, vocês virem mostrar os porcos também, ó. Tô vendo ali bastante. Olha aqui a lindice aqui. Tá vendo? Finalzinho de tarde aqui agora, pessoal. Mais um dia quente. Parece que o tempo agora vai começar a esquentar. Olha como tá aí, ó. O capim tá verde ainda. Mas a água que tá escorrendo aqui é bastante água. Passado, começou a secar já, ó. Tá vendo? Vai como tá. Mas tá tudo. Vê, galera? Tá bem molhado ainda. Você pisa aí, a água sobe ainda, né? Então tá uma riqueza ainda. Beleza, galera? Logo, logo, trazer um vídeo pra vocês também ali. Mostrando ali nossa... É, botando os portão ali na nossa garagem. No outro canto aí. Por conta dos cachorros. Pessoal, os cachorros tão dando muito trabalho. É, dormindo. Fazendo suas necessidades na garagem, né? É, na área de churrasqueira de tempo. Sempre dormindo lá. Fica aquele corredo de cachorro, galera. Vê, gente. Se que é minhas meninas. Pode acontecer de pegar até doença, né? Então nós vamos tá fechando, galera. Botando os muros. É, botando os portão. E vocês vão ver nos próximos vídeos. Beleza? Pois é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha. Quem tá se inscrevendo no canal. Tá deixando seus comentários aí, galera. Até o próximo e pronto.